Olha, eu estou na região da Chapada do Apodi, precisamente na comunidade de Soledade. Fica mais ou menos 12 quilômetros da área urbana e 70 da cidade de Mossoró. Nós viemos para cá para meio que apresentar para vocês um roteiro espurístico diferenciado, espetacular. Vamos começar por aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Já dá para imaginar do que seja. Volta para mim, Pedro. O Lajeiro de Soledade, onde tem aquelas pinturas rupestres lindas. Quer falar sobre isso? É o vereador Adaiuto Targino. Se for o primeiro guia turista daqui dessa comunidade, me fala aí. César, bom dia. Seja bem-vindo à comunidade de Soledade. Para nós é um prazer receber você aqui nesse distrito, que hoje já é um roteiro com Soledade, apesar de que precisa ser muitas coisas que estão sendo trabalhadas. Como, por exemplo, o acesso. Como, por exemplo, o acesso de 6 quilômetros, que é inadmissível. Um dos maiores pontos turísticos do Rio Grande do Norte, a nível de interior, é o Sítio Arqueológico da Lajeiro de Soledade e nós estamos sem acesso. Agora, antes de ir lá para o Sítio Arqueológico da Lajeiro de Soledade, Pedro, vem cá, me acompanha aqui junto com o Adaiuto. Me mostra aqui o museu. Começa por aqui. Por aqui. Então, Pedro, você já vai mostrando aqui os quadros que nós temos e você vai explicando. Olha só, aqui para de forma mais sucinta, nós temos o mapa de todo o afloramento do Lajeiro, em torno de 127 hectares. Nessas três áreas, nós estamos aqui na vila, no museu. Essas três de amarelo são as áreas que hoje estão cercadas, preservadas, patrimônio da humanidade. Arara, Zurubolho d'água, que juntas somam nove hectares. Agora nós estamos com o trabalho de titularidade, a FAUS, a Fundação Lajeiro de Soledade, está com esse trabalho com a CEDRAF de titularidade, fazendo a ligação entre as três, onde eram três APAs, agora vai ser uma só APA, e criando também aqui um outro roteiro que é da aventura. Ok. Agora, eu soube que recentemente, vou mandando aqui um pouquinho mais, teve a aprovação de um projeto feito pelo SEBRAE para tudo isso aqui ter um pouco mais de estrutura, para ser o visitante. O que será esse projeto? Pórtico de entrada nas araras, uma casa de apoio com banheiros para cadeirante, e da casa vai sair uma passarela flutuante que vai entrar nessa primeira ravina, vai voltar, ou seja, deficiente físico, acessibilidade, então vai ter a condição de visitar também o SICARCALOX. Olha, é tão maravilhoso que tem também a questão indígena. Vem para cá, Dard. Isso aqui são pedras polidas, antigamente, onde os índios faziam isso aqui para a preparação, às vezes de oferendas, às vezes de própria comida deles, e a história dos índios, nós vamos falar sobre isso no próximo capítulo. Fica aí com a gente, que nós temos também aqui em Apodi, o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte. Vamos caminhar mais aqui. Essa parte é a parte que a gente está guardando o vidro, que é o vidro temperado. Isso. Como você vai ver aqui, são os animais da megafaula plenitocênica, que habitaram a nossa região. Os locais que foram feitos em 1993, essas escavações arqueológicas, ali a esposa de Leão de Nis, uma espelióloga, Maria de Fatma, Leão de Nis, fazendo exatamente ali para encontrar as peças. Aqui nós temos, por exemplo, esse animal aqui, tinha o número 10 lá, é o fragmento do dente dele, que fica exposto aqui. Nós temos aqui o tigre dente de sabre, e o caninho inferior foi encontrado nessas escavações, a gente vai expor ele aqui. Que beleza. Nós temos o gliptodonte, que é o tatu-bola gigante, que era mais ou menos o tamanho de um fusca, e essa peça-zinha 17 foi identificada. Ela fica isso aqui, isso é exposto aqui também. Então assim, a gente está dando uma repaginada, uma reformulada, para deixar tudo bonitinho. Vem conhecer você. O Adair, era arrepiar, né? É não. Agora, vem cá, agora um pouquinho mais sobre as escrituras rupestres que vocês têm, as pinturas rupestres. As pinturas e gravuras. Para a comunidade aqui, César, eram os letreiros, nossas mães iam lavar a roupa no lajeiro e a gente acompanhar, ficava brincando e tal, e olhando aqueles desenhos, aquelas pinturas, mas na verdade, não eram letreiros, eram letreiros mais para nós, eram pinturas e gravuras feitas por eles que habitaram a região entre 3 e 10 mil anos atrás. E está retratado na parede, né? Está retratado aqui, no nosso Museu Arqueológico, onde resume toda a história de luta de Maria Auxiliadora desde 1978, escrita. Maria Auxiliadora, só coisa. Pedro, vem cá. Vem cá, Maria Auxiliadora, vem cá, Pedro. Eu quero que você fique aqui. Sim. É esta senhora aqui. Essa daqui. Essa daqui foi a idealizadora, bem em 1978, chegou a vender um carro para confeccionar cartões postais, não só do lajeiro, mas da Lagoa do Apudi, e vendeu esses cartões postais para já, visando isso. Sim. Mas aí, Auxiliadora tem aquele desejo de preservação, só que nós não temos as condições financeiras. E aí, em 1990, se juntou a esse grupo, né? Aqui da esquerda, Peninha, geólogo da Petrobras, Ernesto, Eduardo Banholi, saudosa memória da Petrobras, ela aqui, Maria Auxiliadora, Francisco Ila Júnior, espeleólogo que fez o mapeamento das cavernas, mora em São Paulo hoje e ainda continua conosco, Zacarinho Estagino, vivo ainda, não diga que sou eu aqui atrás, não, Teotacílio e David Hansen. Aí, na verdade, foi criado a associação que passou a fundação para receber os recursos. Leão Diniz Dantas, um grande espeleólogo estudando exatamente os fósseis. Isso aqui é um, por isso que a gente chama Museu a Céu Aberto. Lá no Lajeiro, vou lhe mostrar esse local onde ele está olhando um osso fossilizado. E esse aqui, quem é? Aqui, Geraldo Luiz Nunes Cruz, Peninha, de saudosa memória, faleceu, contraiu uma doença e faleceu, mas um geólogo que contribuiu muito para essa preservação. Olha, agora, quem escolhe vir a um passeio aqui no museu, vem cá, cadê o moço daqui? Henrique. O Henrique vai vir nos mostrar aqui, ele tem um souvenir que pode chamar, né, David? Isso, pode. Um souvenir que a gente pode, mais ou menos, uma espécie de machadinha, claro que foi confeccionado aqui para poder levar de lembrança. Pronto. Eu criei aqui um adagio, eu sou meio que de pó e com o cabelo. Então, eu disse assim, do Lajeiro, nada se tira a não ser fotos, nada se mata a não ser o tempo, e nada se leva a não ser saudade com a lembrança. E são lindas, né? Esse é o material daqui, por sinal, né? Isso aqui é confeccionado pelo Guia Cláudio. Certo. O Guia Cláudio confecciona todo esse material na casa dele, tá certo? Para vender. Tem camisetas, tem bonés, que nós já estamos aqui conosco. E tem uma forma de um troféu, que você pode colocar, gente, olha, você pode colocar, sabe onde? No seu, no seu escritório. E todas elas, obrigatoriamente, César, leva a Araria, que é nosso símbolo da fundação, que está no seu boné, no meu, e está em todo lugar, porque hoje é registrado o cartório como símbolo da Falso, da sua amelina, por essa preservação. Tem como resistir a isso? Tem não, mas vamos dar um passeio agora no Lajeiro.